A CIDADE NO BRASIL 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 OH FOOT'S OUT FOOT'S OUT FOOT'S OUT COCO! ROCK YOU REALLY CAME THROUGH IN THAT SACK RANCE I WAS JUST LIKE ENCOURAGING IT LIKE IF I WOULD FALL SO YEAH SO YOU JUST KEPT GOING WORKED HARD THE RICKERS HAVE BEEN SHUT OUT NO 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 OH YOU GOT TWO POINTS ROB GOT TWO POINTS AND THAT WAS A TIGHT BETWEEN SECOND AND THIRD YOU GUYS WERE BOTH COMING IN THERE PRETTY STRONG WHAT DID YOU DO THERE AT THE END TO PULL THAT OUT UH JUMPED REALLY FAST GOOD JOB OH YEAH ALL RIGHT YOUR MARK GET SET GO OH LOOK AT THAT THE HURLEY FAMILY WE'RE OUT RACY YOU GOTTA COME STRONG WITH THE THROW OH 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 A HEAD SHOT OH OH GO HARD WITH IT OH MY GOD MATT MATT DON'T GET CREAK OUT MATT RUN UP AND GET ANY OF THEM NOW GO GET THEM NO CREAK 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 THAT GUY'S GONE HE'S BEHIND THE TREE HE'S BEHIND THE TREE WE GOT MATT BOYER STILL IN THE HOUSE YEAH HE'S OUT HE'S OUT HE DIDN'T KNOW HE'S BEHIND HE DIDN'T KNOW HE'S BEHIND HE'S OUT HEY CATCH HIM AND YOU CAN GET HIM OUT OH WE GOT SECOND PLAY WE GOT SECOND PLAY SECOND PLAY SECOND PLAY ALLIE JUICE JUICE AND BAILEY I THINK THAT WAS THE FIRST WIN OF THE DAY FOR THE COMSET FAMILY FIRST WIN OF THE DAY WE'RE WHEELBARREL WE'RE WHEELBARREL SO TWO WINS NOW YOU GUYS ARE LOOKING PRETTY STRONG HOLD ON LOOKING PRETTY STRONG IN THIS EVENT SO WHAT'S BEEN YOUR STRATEGY COMING INTO THIS STICK TOGETHER GREAT JOB GREAT JOB GOT SECOND PLACE IN DODGE BALL IS THAT RIGHT? YEAH CAUGHT SOME BALLS DID SOME THINGS WELL GOOD GOOD ALL RIGHT GOOD TO HEAR MATT THERE'S RONNIE OVERLOOKING THE DODGE BALL GAME SO DICK WE GOT THE CHICKEN ON NOW HAVEN'T GOT A LOT OF HELP READY GO SHOOT IT SHOOT IT LAY UP LAY UP LAY UP LAY UP LAY UP SIT DOWN THE GRAB WITH THE GRAB HEY WHAT GO 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 Como é que foi? Ficou ótimo. O que foi a estratégia de ir na última vez? Você foi a dock Ricker, que já foi a competição antes. O que foi a estratégia de ir lá? Tinha de ir pra ele. Então, você está em um pouco de cabeça? Sim, 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 sim. Ele disse que ele estava praticando. Ele disse que ele estava praticando. Eu disse que ele estava praticando. Eu disse que ele estava praticando. Eu disse que ele estava praticando. Oh! Eu tenho ainda ! Eu tenho ainda de trabalho ! Ele disse queputer 말ia. Caso. Não! Não! Eu tenho grossa! Seu irmão! Não meufa! Você percebes! Eu fiz sua senha! E aí Eu não tenho nada a escala, só uma vez em uma vez. Acaiê! 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 Dê um cara de ruas! Eu não vou dar um cara de ruas! Eu não vou dar um cara de ruas! Um, dois, três! Isso é Duggy Ríker! Nós fazemos um cara de ruas! Você conhece o nosso Ríkers! Nós somos Duggy Ríkers! Ríkers! Nós somos Duggy Ríkers! Rikers, Rikers, Rikers We got cookies on the mantle This is how we fall We are Dougie Rikers, Rikers, Rikers We are Dougie Rikers, Rikers, Rikers 1, Dopey 2, Dopey 3, Dopey 4 5, Dopey 6, Dopey knocking on your door We are Dougie Rikers, playing all the time I see none of the other Rikers You know how we fall This is Dougie Rikers, Rikers, Rikers This is Dougie Rikers, Rikers, Rikers Woo! We're last, we're last Woo! S-U-P-E-R Super, that's what we are Hurley, do what we should Get it, got it, good Hurley That's it Não! Não! A Riker Hurleys Come on prepared And ready to win We won't be defeated A Riker Hurleys A Riker Hurleys A Riker Hurleys A Riker Hurleys Super Riker 5 6 7 8 Cougars, attack Cougars Cougars We are Cougars Cougars One more time Cougars 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 Oh my goodness Riker Grey Cougars One two, one two, one two three One, two three One two three ZIt O que é o Tomson? O Tomson? We need a terceira e a terceira. Eu sou a primeira vez que a Greenback count. Quem foi a terceira? Quem foi a terceira? O que foi a terceira? Eu vou deixar esse copo aqui. Suzan e Charly Carlock! Ei, quem foi a terceira? Você! O final de semana! Eu vou ir para a próxima 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 semana! Vamos lá! Você favorable para desaparecer! Deixões! Dir till 20, lateralmente! Estran as f sun glueired! Eu vou ir para o meu ar! Teixões corahog estavam para acação! Udica,ani! Vamos a textura! Esquecura, Темido! Rikker, led by Tim Rikker! E me, quem won o primeiro time! E o time lá! Foyers Elfidel! Everybody getting points today! So this year 2011, put your hands together for the Timmy Rikker Group! Woo! Ok, deixa eu ver! Vamos lá! There you go! Yeah!